Vamos ao Cidade do Flamengo! Vamos cantar com a Melisabel? Vamos cantar com o povo do Sábado? Aí sim, meus pretinhos! Levanta a mão aí, levanta a mão aí! Faça energia! Faça energia para a Melisabel! Dá um grau para o pretinho, dá um grau para o pretinho aí! Dá um grau para o pretinho, vai ficar legal! Vamos lá! Eu vou, eu vou! Onde fez raiz a tradição na golação! Eu vou, eu vou, foi! O povo do Sábado que me chame! De novo, de novo, eu quero ouvir o povo do Sábado! Eu vou, eu vou, foi! O povo do Sábado que me chame! Aí sim, meus pretinhos! De granuluto, Lorena! Pedro, eu, o quê? É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Não há que desechar! Na policia, minha fé Que não vai nada deixar da minha vontade Quando no terreiro vai ser o quê? Não há que desechar! Pois não há! Muito obrigado, meu Deus! O povo do Sábado que me acha boa! Cidade! Vem comigo! Vem comigo! É o Camino do Vila! E sobre a vila, virou a batomir os colapôs Para eu subir a rua no céu Que é melhor que o fogo do céu na liberdade Oh! 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 Sou a vila, virou a batomir os colapôs Para eu subir a batomir os colapôs Eu tenho a batilada, virou a batomir os colapôs Viva, virou a batomir os colapôs Viva, virou a batomir os colapôs Vem pensando a batomir os colapôs Vossa batida, Amanda! É o batilhão da batomir os colapôs Vossa batida, força dos meus acertar Vão, Deus do Marseilla Vossa batida, força dos meus acertar Vão, Deus do Marseilla S Eu faço um pedido em oração, ouviu a nossa sede, não tinha no ar. Minha vida, minha vida, minha vida, os olhos de esperança não me invitaram. Eu faço um pedido em oração, ouviu a nossa sede, não tinha no ar. Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, os olhos de esperança não me invitaram. Eu sei que pode te deixar, pra você não me gritar Tira a manhã, já vai me amar, deixa lá Vem lá, o que a cidade nos tava lá na terra É bom! Oh, 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 oh E o maluco que o sol tá acordando e eu soube A lua no céu é a mesma de um ano E o maluco que o sol tá acordando e eu soube A lua no céu é a mesma de um ano E o maluco que o sol tá acordando e eu soube E o maluco que o sol tá acordando e eu soube E o maluco que o sol tá acordando e eu soube E o maluco que o sol tá acordando e eu soube E o maluco que o seu amostro Oh, 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 ohYeah, pô, oh, oh tercerРИ O cabelo é o meu compasso O plano de Deus é amor A minha vida A sua vida é o sol na minha vida O soco de esperança é a ferida Eu faço o meu dedo em oração O filho é o meu dedo em oração A sua vida é o sol na minha vida O soco de esperança é a ferida Eu faço o meu dedo em oração O filho é o meu dedo em oração O soco de esperança é a ferida Eu faço o meu dedo em oração 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 É o bem, o que me quer ser A força é a política E é o bem, o que a parede não deixa Na bala, o que eu não perdoe E o amor, o que eu vou O que eu vou, o que eu vou Se o amor, o que eu vou A palha, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato E o que eu vou O que eu vou, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato O que eu vou, o que eu vou A gente dançada assim feliz A laca de gol, não dá um rir O reggae se leva A minha cor, a minha cor É o que eu vou, o que eu vou Fazendo o tempo do bar O sol, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato A lua no céu, é a mesma que o rato O sol, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato É a mesma que o rato O que eu vou, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato A lua no céu, é a mesma que o rato O que eu vou, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato O que eu vou, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato O que eu vou, o que eu vou O que eu vou, o que eu vou A lua no céu, é a mesma que o rato A CIDADE NO BRASIL